o Ronaldo foi para as Arábias só para comprar skins oh o Ronaldo o Ronaldo tipo como é que o Ronaldo mano foda-se vejo o que é que é o dinheiro que o Ronaldo tem foda-se o Ronaldo está naquele estado de vida que é tipo do género vira este para ele o Ronaldo Cristiano o que é que foi caralho Cristiano estás-me a ouvir ah olha lá tua gaja é uma goldiger do caralho Ronaldo oh Cristiano é uma goldiger do caralho puto mano tipo não havia aí uma gaja qualquer como deve ser tipo isso é muito estranho mas tu tens uma relação com uma goldiger assim tipo com uma dimensão dessas eu quando lhe disse essa merda o que é que o gajo respondeu oh mano deixa-te estar caralho nem se nota nem se nota o gajo tem tanto dinheiro tipo o gajo pode ter uma namorada uma mulher goldiger que nem se nota entendem é tipo do género mas a gaja está-te a foder o dinheiro todo deixa-te que faça bem o trabalho dela entendem é que ela é tipo um contrato para vocês verem o nível do gajo deve ser muito a fodido fala sério deve ser muito a fodido vocês tiverem montes de dinheiro e o caralho mano vocês têm que arranjar uma gaja que não precise do vosso dinheiro porque senão é boeda estranho pensem lá não é estranho nós não ligamos muito a essa merda eu sei os homens normalmente não ligam a essa merda certo quando nós fazemos dinheiro não interessa se a gaja faz muito dinheiro ou não mas a partir de um certo nível interessa as gajas por outro lado ligam as gajas normalmente ligam se elas fazem muito dinheiro normalmente querem um gajo que faça tanto dinheiro como elas ou mais certo é uma questão de estatuto certo nós não nós não valorizamos tanto essa merda se não nos falta caroço a gaja não fazer muito ao pouco mas a verdade é que a partir de um certo nível deve ser muito difícil mano deve ser muito difícil porque é tal coisa tipo não é tipo dá para apagar essa merda não dá para apagar essa merda se vocês estiverem com uma gaja em que a gaja depende de vocês 200% monetariamente desde o primeiro dia em que vocês desde o primeiro dia em que se conheceram vai estar sempre na dúvida se está contigo pelo dinheiro ou não claro caralho então ter a gaja antes de ser rico pronto isso é o ideal certo pronto mas a questão é se eu fosse muito rico eu não ia como mano eu desconfiava caralho foda-se esta gaja curte-me a mim por causa do caroço caralho e eu tenho uma boa autoestima e o caralho mas mesmo assim essa merda estava-me sempre a moer a cabeça esta gaja está aqui porque tem melhor qualidade de vida comigo do que se não estiver comigo e é óbvio que eu quero contribuir para a qualidade de vida da gaja mas não quero que seja a cena monetária que faz com que a resolução funcione portanto o melhor que o Ronaldo tinha que fazer era ir buscar uma gaja que fosse rica como o caralho uma gaja tipo supermodel estão a ver que fizesse um monte de dinheiro ou uma atriz era o melhor a Georgina já ganhava bem antes de conhecer o Cris o que? numa loja de roupa numa loja de roupa ganhava bem para o cair que ela tem e para a escolaridade que ela tem não é? e tu sabes tu tens ideia de como é que a Georgina que trabalhava na Gucci em Madrid como é que ela ganhou como é que ela foi trabalhar para a Gucci de Madrid toda a família do Ronaldo depende dele mas isso é família é diferente caralho isso é família puto e se és rico como o caralho é óbvio que ajudas os teus familiares e amigos mais próximos porque há amigos que também são família a minha questão é a relação puto como ele tinha a Irina opa e há uma beca pronto um bocado desse género e há uma super top model que tenha montes de dinheiro eu acho que é a única coisa que tens que fazer caralho não tens hipóteses porque se tu fores para uma gaja que não tenha dinheiro vais fazer o que? vais meter um bigode e fingir que não és o Cristiano Ronaldo e namorar durante seis meses ou um ano e fazes de conta que és mecânico pois mecânicos também fazem bom dinheiro mas pronto é uma profissão normal metes um bigode dizes que te chamas Amilcar e queres eletricista é isso? não ó cachopa ah como é que te chamas? Amilcar o que é que tu faço? eu eletricista pá eletricista ah sei lá queres ir ao sirema e a coisa queres ir a dar uma volta é isso? não funciona caralho não dá não funciona no documentário dela ela diz que ia de autocarro todos os dias sim, está bem mas também no centro de Lisboa tipo ou no centro de Madrid vais de autocarro mesmo tendo muito dinheiro diz que não sejas famoso mas deve ser muito afudido meu se eu considero a Eslováca as mulheres mais bonitas da Europa what the fuck? há gajas boas em todo lado dão-me a pouco ou faz uma cena ok? vocês têm mesmo um cérebro estragado caralho tens meio estúpido vai ao coiso sabes onde é que é a rede de expressos deves ter uma cena de rede de expressos ao pé de tua casa ou ao pé de onde tu moras entras na merda da rede de expressos e perguntas ao senhor olha quero um 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 bilhete para o cu do conde e a senhora para o cu do conde você está a gozar não para um sítio qualquer para uma aldeia qualquer ah olha por acaso agora esta hora vai sair aqui que passa na aldeia do não sei o que é pá aí que eu quero ir chegas lá sais na merda lá da estação certo aquela merda uma puta de um descampado com um café perguntas entras num café perguntas olha desculpe diga onde é que é o sítio para jogar uns matrecos ou para jogar um snooker e para beber uma mini ah é naquele café ali não sei o que chegas lá tem lá duas gajas boas pá mano tem lá duas gajas boas não é preciso ir à Eslováquia ou à Itália ou caralho elas não estão em vias de extinção entendes the fuck o KPI mais é gajas boas nós nem sequer estamos a discutir essa merda o problema aqui é imagina que tu tens montes de dinheiro como é que é como é que tu te safas deve ser muito afudido é que se tu fores imagina se tu fores um ganda velho já fores um bimboeda velho quando eu digo ganda velho é mais velho do que eu já já tens netos estás a ver e divorcias ou ficas viúvio e depois arranjas uma gaja nova para te cholar o dinheiro certo? e para te andar a chupar a pizza e para te cholar o dinheiro mano se tu tiveres montes de dinheiro estás-te a cagar é tipo um business é um negócio a gaja chupa-te deixa-te pronto tu fotos a gaja andas com uma gaja a 40 anos mais nova certo? pá e pronto e depois os teus familiares dizem ai cuidado que isso é o meu gold o que é que tu dizes? eu sei caralho whatever é bom para mim eu estou a pagar eu é que sei o dinheiro é meu é bom para mim eu divirto-me pronto a minha questão mas isso é uma cena é tipo na terceira idade agora imaginem para ter uma relação mesmo a sério aí já é muito a fudido para vocês terem uma relação mesmo legítima as eslovacas são extremamente bonitas e são entendem o que eu estou a dizer? deve ser muito a fudido com dinheiro é fudido ter uma relação honesta é muito fudido é muito fudido isso já não é assim agora nas aldeiras só ficaram aquelas com o olho paciente outro para o caralho com que idade é que estás a ver? não estou a falar das trintonas caralho tipo Pinto da Costa exatamente tipo Pinto da Costa mas o Pinto da Costa é diferente já teve a relação dele com a mulher e com os filhos e não sei o que agora imaginem tipo vocês vocês terem 25 anos certo? e são jogadores de futebol têm 25 anos e não namoram já namoraram e agora estão solteiros e vocês querem fazer família querem namorar e tal não sei o que mas casar ter filhos ter estabilidade familiar pronto é um dos vossos objetivos ok? há pessoas que o têm há pessoas que não têm mas como? deve ser muito afudido pensem lá não é assim tão fácil como vocês pensam porque aquela merda fica-vos a moer na cabeça é óbvio que fica-vos a moer na cabeça aquilo fica-vos a moer na cabeça é aquela cena tipo não é legítimo o amor é uma ilusão não é nada ilusão nenhuma se és tu que ninguém te ama e achas essa merda não é ilusão nenhuma ok? o amor é real e é fundamental na vida de uma pessoa imagina o filho do Ronaldo as amizades falsas que o puto não deve ter opa até o filho do Ronaldo pode levar com isso true a partir do momento em que é filho de um gajo rico com uma puta que pariu sem dúvida mas o filho do Ronaldo vai arranjar o quê? uma gaja qualquer rica ou uma gaja qualquer filha de ricos e é o mais inteligente a fazer é o melhor a fazer puto porque ao menos é legítimo é uma pessoa que está contigo e que não precisa do teu dinheiro é ferido? é ferido? porque tu sabes que não é legítimo essa merda vai na tua cabeça tu sabes que não é legítimo não é legítimo é foda deve ser fudido e é uma coisa que não é boa para a vossa vida não é uma coisa é um gajo pinar por ter dinheiro certo? se pinar foda-se esta merda vale 524 euros esta merda foda-se uma coisa é um gajo pinar certo? por ter dinheiro isso é só pinar nós estamos a falar mesmo de uma relação é óbvio que é fudido pode querer a fama mesmo a fama é uma coisa que tu é assim é óbvio que se tu juntares duas pessoas mediáticas a componente mediática conta portanto não é igual à soma das partes quando tu casas a Victoria Beckham com o David Beckham que eram duas pessoas muito conhecidas e extremamente mediáticas o casal depois ainda tem mais mediatismo em conjunto do que a soma das partes mas isso aí são pormenores o truque seria ter dinheiro mas não seres conhecido pá já mas se fores um desportista és conhecido e o truque também seria por exemplo arranjares uma gaja com um monte de dinheiro mas que não fosse figura pública e esconderes ao máximo portanto não é esconder mas vocês entendem ter uma uma privacidade na relação ao máximo possível deve ser muito difícil deve ser muito afetido deve ser muito afetido e eu sei que a gente não liga a essa merda atenção porque é verdade a gente não liga a essa merda nós homens não ligamos a essa merda tipo se a gente tiver dinheiro a gente está-se a cagar para o dinheiro que a gaja faz é verdade puto é uma coisa de homem nós homens pensamos assim a gente faz dinheiro ah a gaja ganha 1500 euros ah a gaja ganha 700 não nos faz diferença a gente não precisa do dinheiro o que nos interessa é a gaja certo? a educação que ela tem o comportamento que ela tem se a achamos atraente não é? os traits o dinheiro não conta a gente não valoriza essa merda mas se fores rico como o caralho és quase obrigado a valorizar a gente não vai dar 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 a gente não vai dar